Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic the Gathering Arena, exatamente, e mais uma gameplay com Marcha das Máquinas, estou aqui com essa conta ostentante que a Wizards me emprestou com todas as cartas do jogo, pra mostrar pra vocês uma das cartas de Marcha das Máquinas que eu mais gosto, que na verdade é um reprint, tá? Que é o mentor do Monastério, 3 Monas 2, 2, Destreza, toda vez que você faz uma mágica não de criatura, você cria uma ficha 1 barra 1 com Destreza, Destreza é essa parada que vai acontecer quando você faz algo que não seja criatura, beleza? Então, a gente vai somar isso com a Iconoclasta, que quando a gente conjura algo que não é criatura, a gente faz uma ficha 1 barra 1, beleza? Então, a ideia do deck é trabalhar com essa redundância, colocar vários counters, remoções, mágicas instantâneas que, cara, que interagem com o componente de alguma forma, seja exilando cartas e permitindo que a gente conjure elas, ou como eu disse, counters, cantrips e esse tipo de coisa, tá? Esse deck aqui ficou uma sacanagem, tá? Eu peguei uma lista base desse deck do Huda, da Liga Magic, e eu fiz algumas mudanças, mudei bastante coisa na lista, mas a gente chegou numa combinação aqui que pra mim ficou cereja do bolo Muita gente tá me perguntando qual deck eu mais gostei de jogar até o momento, esse aqui é o deck com Marcha das Máquinas que eu achei que ficou mais redondinho, tá? Então, é basicamente isso daí. Se você quiser comprar as cartinhas desse deck, ou comprar ali um commander, um acessório, né, uma pasta, um deck box, um shield, enfim, a Barão Geek House é uma ótima pedida pra isso, nós temos um cupom de desconto lá, que é o UMOTIVO5, as informações estão na descrição do vídeo Eu acho que é isso daí, e eu espero que vocês gostem, mano, esse deck ficou sensacional, vocês vão gostar muito, tá? Não se esquece de dar um likezinho aqui embaixo e se curtir Vamos pro vídeo Essa mão tá interessante Tomar cuidado pra não me matar com essas penlands aqui Fala, Alisson, como é que tamo? Certinho? Ok Dois pontinhos de dano pra ficar esperto, né? Casuais dois pontinhos de dano Ok A gente bate dois Streamer com o melhor corte de cabelo da América Latina, pô, você tá de sacanagem Eu tava mostrando até agora há pouco o famoso Redemoinho Que está habitando minha juba nesse momento Quando uma criatura entra no campo, compra uma carta se o poder for igual ou superior a três Caso contrário, coloque dois marcadores mais um mais um nela Tá O importante é manter isso aqui aberto, eu acho Nossa, isso vai funcionar muito bem, na verdade Né? Né? Se liga Mano 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 Brother of the sky Vai lá, faz um bicho aí, mano Aí se liga Peraí, deixa eu botar o CTRL SHIFT aqui Entrou Aí Se o poder dela for igual ou superior a três Compra uma carta É isso? Ah, não interessa, brother Literalmente não interessa Eu literalmente não poderia cagar mais pra isso, mano Olha o que tá acontecendo Poderia fazer no meu turno também Mas não faz diferença, né, Gadrego? Vai ser letal de qualquer forma Mano Ah, meu Deus Monastery Mentor, senhoras e senhores E o Rabo do Chess Nando o ar da graça Mais uma vez Por quê? Você faz isso comigo Agora sim Um deck não cansado Acho que eu tô jogando contra um funcionário da Wizard, né? Human Token Ele já veio me sabotando aqui, ó Um terreno só Ai, ai, ai Um terreno só não dá Mesmo com considerar Funcionário da Wizards Você tá me ludibriando, hein? Foi só a gente cair contra um funcionário da Wizards Que a gente já quase me ligou a cinco já Pra você ver como é que são as coisas, né? Terreno vermelho, por gentileza Obrigado Aí É disso que eu estou falando Manda um oi pra ele Ah, ele mandou o olá de volta Hum Tá legal Um deck sim de artefato Massa Tarde, galera Hum Cara, eu tô bem afim de fazer isso aqui Mas eu acho que eu preciso proteger isso Quando eu for fazer Então vamos só passar o turn, meu Pior que eu Eu já ouvi esse nickname O Human Token Eu não sei se é o Quem que pode ser, mano? Eu não lembro Não, calma aí Eu não lembro Qual Qual funcionário que é, mano Mas eu conheço, tá ligado? Esse nome me é familiar Título do vídeo Joguei contra o Andrew Garfield No Arena Não seria o Richard Garfield? Andrew Garfield é o ator do Homem-Aranha, não é? Acho que você trocou os Garfields aí, mano Claro que assim Eu nunca vi o Richard Garfield E o Andrew Garfield ao mesmo tempo No mesmo lugar Ah, eu não sei se eu devo Deixar isso resolver Acho que não Vai ter vídeo do Cube Draft? Infelizmente não Human Token Word Não é quem é nome genérico? Ah, é Pior que pode ser mesmo Pode crer Não foi um bom draw, não Não partiu pra cima, né? Segurar esse terreno na mão Dá uma blefadinha de leve Ó, o Ragavão Vamos ver, hein O macaco louco Das meninas superpoderosas Ok Uh, ok Que draw, hein What a draw What a draw Agora eu acho que GG, mano Muito faz qual Ragavão Eu vou querer Ah, eu acho que agora É um GG maravilhoso Quero uma Spell aqui Né? Ok Mudar ele Bom jogo Human Token Aí, ó Batemos no funcionário da Wizards Pra vocês que tem raiva da empresa Porra Eles nunca reprintam a carta que eu quero Meu Arena vive crachando Tá aí A vingança foi feita hoje, meu amigo Foi poucas ideias Pronto Batemos nos caras, mano Vamos lá Ok After Office é um streamer É... Argentino, eu acho, né? Eu acho que ele é argentino A gente já fez um trampo juntos uma vez Que a Wizards Convidou a gente pra fazer um spoiler exclusivo juntos Ficou bem legal Essa mão tá ok Terceiro terreno seria importante Mas interessante é que eu consigo Fazer isso aqui turno 2 Isso aqui já turno 3 Quem sabe achando os terrenos, né? Um mana Um 2 Sem efeito Ok Não sei se eu quero baixar o soquinho-zum ainda Já, né? No caso É, eu acho que sim, na real Fazer assim pra evitar tomar tanto dano Andrézão, que história é essa De que você vai fazer 5 minutos de live em francês De jeito nenhum Monami É o... É o bichinho que transforma Fichinhas incubadas, né? Ele já vira Já é um bicho 2-2 Já, por exemplo Tá ligado? Interessante 3-3 no caso Porque Nossa senhora Combou Combou demais O maluco combou demais Interessante Vamos ver Se esse Monastery Mentor Fica na mesa É um turninho só Dele na mesa Que o jogo Começa a ficar um pouco Mais interessante Mas o mouse Vai acender aqui em cima A gente sabe A procedência Dessa carta, né? Ok Vamos lá Vamos começar então Fazendo Eu acho que eu preciso Botar o Balmor Na mesa Fazer Balmor Nossa Sove até em Penland Aqui também Tô assustado Obrigado Dan Cap pelo Prime Tamo junto Fazemos aqui Aqui Na real Posso fazer no próximo turno Essas duas aqui São instantâneas Cinco minutos em francês É só ficar em silêncio Vai ser cinco minutos Da língua que quiser O problema é que Eu falo francês Entendeu? Daria pra fazer Uma live em francês Mas aí ninguém vai entender Quer dizer Alguns de vocês Talvez entendam Não sei quantas pessoas Falam francês ou não Mas não faz sentido Nefepadio Sans Não faz sentido Se a coleção libera Pra geral quando? Semana que vem Acho que é terça É um tribal de Ferexiano Mas é um tribal Mais focado na incubação Eu acho Mas ele veio com a curva Dos sonhos aqui Mas a gente veio bem também Não dá pra reclamar não Consigo fazer Essas duas mágicas aqui Se eu quiser Olha o Elish Norn aí Ok E aí? Vai bater Não vai Não vai Fazer assim Criamos umas tokens Ô louco Quero Vamos lá Vamos lá Aqui Não sei se eu fiz merda ou não Acho que não É mesa hein É mesa hein mano É mesa Eu vou ter que sacrificar aqui Eu vou ter que matar aqui Ele vai sacrificar Pra colocar o marcador aqui Mas eu sou obrigado A fazer isso agora Pag4 Vai ter que ser Pode ser Aqui Quero uns bichos enjoados né Pera aí É São vermelhos Ele precisa pagar Uma manicolor Não Pra sacrificar não Ele precisa pagar Uma manicolor Pra usar a habilidade Do Mondrake Aqui né Mas pra ativar O processador Não precisa não Mas agora É bater com tudo Vamos ver Qual é que é Tem muito dano Indo pra cima hein E toda atropela Também Talvez não seja Exatamente letal Eu acho que Que tem uma chance De ser Mas se não for Vai ficar bem próximo Disso Exatamente zero Aqui é Brasil Porra Sai pra lá Argentino Tá maluco Copa do Mundo É o caralho O que importa É o X1 No Magic Qualquer outra coisa Eu não me importo Hum Que é BR Porra Essa é a verdadeira vitória Bicho enjoado Pra quem não entende O contexto de Magic É engraçado Escutar isso É a Gadarobi Uma trigaceira Desgramada Exatamente Obrigado Cross Pelo follow Tem muita penland Nesse deck Eu acho que Precisa modificar Um pouco Isso daí Tá De Mir É realmente Só penland O deck Tá Tem que fazer um desse aqui Posso manter isso aqui aberto Não Não faz sentido Esse é o de Mir Reanimator A imagem da Twitch Fica pixelada Às vezes Porque Cara Porque a Twitch É bugada E porque Às vezes A minha internet Dá uma latenciazinha E aí Pra não cair A live Ela fica com uma qualidade Pior por uns segundinhos Já descartou a Trax Até agora Nenhuma carta nova Né Eu não sei Qual que é o Renimate Que estão usando Pode ser aquela Batalha Né Ok Cartas novas Até o momento Nenhuma Manter essa Otawara aberta Pra voltar a Trax Pra mão Pode ser uma opção Mas eu sinceramente Não sei se eu tô com Essa corda Essa bola toda Não Eu acho que eu tenho Que passar o turno Aqui né Mas se eu passo o turno Sem fazer nada Isso aqui flipa Talvez eu faça Isso aqui Mas eu preciso deixar Vou fazer assim Vermelho Incolor Passo aqui Passo o Hagavan Ah Tá ficando difícil Não fazer esse Iconoclasta Agora né Ai 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 Mas é que essa Otawara me parece Uma das poucas formas De ganhar esse jogo Mano Né Tipo de Segurar essa Traxa Porque ela eventualmente Vai cair na mesa Né Vamos fazer isso aqui E tentar achar O meu terreno Naturalmente Ai não achei Caraca O que que eu faço Aqui mano Eu vou acabar Dando esse draw Né Essa carta é boa Ixi Que situação Que situação Ok É imbloqueável né Vai dar draw Vai descartar Talvez se eu conseguir Juntar dois Stoke the flames Eu conseguisse Eu consiga Tipo matar A Traxa O André Noirlexis É fiscal De carta nova Ah eu sou mano Pô qual é a ideia Jogar com carta nova Véi Não mas é Mas a ideia Do deck do cara É novo né Isso aqui é novo Por exemplo Pronto Deixa o nosso amigo Aí Declinar Terrenos novos Esse que a gente quer Boa Obrigado Vamos lá Acho que eu tenho Que fazer Esse iconoclasta Eu tô sentindo Que eu vou ter Que fazer O Tauara Mano Eu não vejo Muita saída Pra isso não Eu acho Que eu vou ter Que fazer O Tauara Assim Ah eu já fiz O terreno Nesse turno Ué Já fiz mesmo Qual que foi Não lembro Foi a penland Cara Fazer isso aqui E passar Então Prefiro isso Do que o iconoclasta Deixa eu perder Ele não faz mal Difícil Essa situação Aqui Talvez Deve ter feito O iconoclasta E mantido O counter Aberto Tipo Acho que manter O counter Aberto É importante Eu acho Que ele vai Pular Primeiro Eu não sei Eu tenho Seis cartas Na mão Não sei O quanto Ele tá Preocupado Com isso Eu vou Comprar Umas cartas Aqui Em resposta Dane-se Ah eu posso Na verdade Fazer isso Aqui né Mano Na real Eu vou Virar Aqui 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 E aqui É uma instantânea Eu consigo Fazer Aqui Ele vai Reanimar A traxa De cara Anulo Aqui Nossa Isso aqui Vai funcionar Muito bem Velho Jogadaça Vixe Isso aqui Foi lindo Nossa Maravilha Isso aqui Foi absurdo Tchau 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 A gente tá ficando esquisito pro nosso amigo aqui. Não vai ser o ataque mais absurdo do mundo não. Mas é um ataque. Eu mantenho dois bichos pra trás. É isso, né? Faça três. Os bichos são imbloqueáveis, né? Tem dois bichos pra trás, parece o suficiente. Vamos pra cima. Ok. Triturou. Tá. Vamos ver o tamanho do problema. Tá, ele compra... Ele ganha duas, eu perco duas. De boa. Bom jogo, mano. Que jogão, hein, mano? Caralho, esse deck é um absurdo. Nossa senhora. Que deck legal de jogar, velho. Que deck legal de jogar. Caraca. Já me apaixonei. Já me apaixonei. Vamos pra próxima. Não é minha última mensagem destacada? Opa. Quero me reescrever e mandar uma mensagem engraçada no bot. Posso? Não tem nenhuma besteira. Pode mandar, mano. Eu não tenho como dizer se a mensagem passa antes de você mandar, entendeu? Mas manda aí, manda aí. Manda aí. Se você não ofender ninguém, tá tudo certo. Qual o deck que é chato de jogar? Ah, todo jogador vai responder isso de uma forma diferente, né? Eu não sei se tem algum tipo de deck que eu não gosto de jogar. Eu acho que tipo aqueles combos de catches, tá ligado? Tipo, catches combo com, sei lá, com texar e afins. Eu não curto muito, tá ligado? Ah, eu jogo com todos porque é o meu trabalho, né? Vou ter que fazer isso aqui virado primeiro. Obrigado, canal Pixels, pelos 20 meses. Tamo junto. Ó, sua mensagem não veio, mano. Cats é tipo gatos? Não, não. A criatura cats. Aquela criatura bizarra de custo 3, que tem um combinho no histórico com ela. Vamos tentar, né? Grixis. Alright. Se esse for o Grixis tradicional que a gente conhece com o Sheldrake, com o Vampiro, com não sei o quê, eu vou ficar desgraçado da cabeça, já tô avisando. Parece diferente. Obrigado, Will, pelos 42 meses. Enfim, chegamos na resposta da vida. Universo e tudo mais. 42 meses é muito mês, hein? 42 meses é muito mês. 42 meses é muito mês. Se ele tiver como anular, ele tem que anular. É importantíssimo anular essa carta aqui. Não parece. Mas ela é muito importante. Essa carta aqui parece boa, mas eu não sei isso no ponto que a gente tá agora. Ela é interessante. Acho que eu preciso de mais terrenos, mais remoções. Isso aqui também não me ajuda muito, não. Acho que esse jogo não tá legal, não, manos. O meu oponente simplesmente veio com uma combinação mais forte que a nossa, tá ligado? Eu vou tomar esses dois de dano porque o Convoke pra mim é mais importante. Eu tenho um Baral, um Balmer também. Nossa, olha só isso. É. Aqui o negócio foi esquisito. Compramos o terreno vermelho. Beleza. Vamos lá. Podia ter feito diferente aqui. Podia ter feito isso primeiro, né? Sei lá. É, podia. Acho que eu tenho que matar esse bicho aqui, na real. Pô, ele virou os bichos enjoados. Nossa, ele virou o bicho que não tava enjoado ao invés de virar o bicho enjoado. Maravilha. Jogou outro. Nossa, ele jogou um Iconoclasta fora. Imagina como não tá a vida desse nosso brother aí. Quando o cara me joga um Iconoclasta. Não, não dá pra eu dar esse Double Block, não. Eu vou só tomar dois. Eu preciso manter o máximo de bicho na mesa pra tentar ganhar com o Balmer. É a única chance que eu tenho aqui. É tipo, considerar pra considerar pra removal e tipo... Sabe? Mas esse Balmer tá com os segundos contados. Boa tarde, André. Boa tarde, chat. Estava vendo uns vídeos mais antigos do canal. Em que você viajou para alguns lugares pra jogar. É um tipo de vídeo muito legal de se ver. É, eu gosto bastante de fazer esse tipo de conteúdo também. Inclusive, hoje, pela manhã, eu encerrei uma negociação bem sucedida. Em que eu fechei um trampo. Pra quem não sabe, eu estarei daqui 13 dias. Eu estarei indo para a Dinamarca. E eu consegui fechar um trampo com uma loja de Magic na Dinamarca. A gente vai fazer um vídeo mostrando como é uma loja de Magic na Escandinávia. E foi um trampo que eu tava bastante afim de fechar. Não foi fácil negociar com um dinamarquês. Mas eu consegui, mano. Deu certo. Estou bem animado com isso, inclusive. Parabéns, valeu, mano. Obrigado. Vamos ver se ele anula isso aqui. Nossa, tá tudo resolvendo instantaneamente, velho. Calma. Vou pagar aqui. 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 E com o meu iconoclasta que eu não pretendo bater. É difícil porque fala dinamarquês? Não. Dá pra negociar em inglês. Não tem problema em relação a isso. Dá pra negociar em inglês. Ponto. É que... É um povo bem diferente do nosso, né, mano? É uma galera fechada. É uma galera muito mais intimista, né? E aí, assim... Não tem jeito, né? Vocês estão ligados que a imagem que a América Latina tem no resto do mundo não é a melhor das imagens, né? Tem muita xenofobia rolando. A pessoa que conversou comigo me tratou bem. Eu acho que eu dei sorte, tá ligado? É... Mas... O ponto principal de uma negociação como essa é você conseguir provar pra pessoa que... Vamos lá, mano. Pensa o seguinte cenário. Você tem uma loja de Magic... Não é nem de Magic. É uma loja de board games e tal. Nerdistas aleatórias. Em Copenhague. Aí um rapaz que você nunca viu na vida, que mora no Brasil, chega pra você e fala... Ou... Eu tô indo pra Copenhague. Você não quer me dar todo esse dinheiro aqui pra eu mostrar a sua loja? Pra pessoas que não moram nem no mesmo país da sua loja? Como é que você convence esse cara a fechar um job com você, sendo que o seu público mora no outro lado do mundo? As pessoas que acompanham o seu canal provavelmente nunca vão visitar aquela loja, tá ligado? Não é fácil de fazer, tá ligado? Não é fácil de fazer. Mas não é impossível também. Eu posso virar isso aqui, né? Porque eu não vou fazer nada. Ah, dois terrenos não era o que eu precisava achar aqui. Isso aqui tem ameaçar, né? Ah, na real é letal, mano. Porque ele vai ser obrigado a parar um desse aqui. Vai tomar quatro certinho. Vou ameaçar escondido aqui. Não, mas essa negociação ela só foi concluída, ela só fechou porque eu estudei muito sobre o assunto antes, tá ligado? É o que eu vivo falando pra vocês. Tipo assim, ganhar dinheiro com criação de conteúdo, a parte fácil é a criação de conteúdo. A parte difícil é ganhar dinheiro. Mas eu tenho curso de retórica, tenho curso de negociação, eu pesquiso bastante sobre as coisas. Eu pesquisei sobre como é que funciona custo de vida lá, salário mínimo lá, quanto que os caras ganham por hora, por dia, por semana, por mês. Pra eu saber... Salve, Andresa. Fala, Matheus. Obrigado, mano. Esse becão absurdo. Muito obrigado. Valeu. Então, você faz toda uma pesquisa mercadológica pra saber qual que é o valor que você vai pedir, tá ligado? Pra você pedir um valor que seja financeiramente viável pra você. Porque assim, a nossa vantagem é que a nossa moeda não vale nada em relação à moeda deles, tá ligado? Então, pros caras, o que é troco de bala pra gente é uma grana. Então, você tem que fazer uma pesquisa pra que você peça uma grana que faça sentido pra você, né? Que vale a pena, o trampo. Mas que ao mesmo tempo não seja algo abusivo pro cara. Pra que ele olhe e peça. Tá. Ok, eu posso pagar esse valor, tá ligado? Então, o approach é esse. Aí, na parte da negociação, qual argumento você usou pra convencer ele? O principal foi dar um boom nas mídias sociais dele. Porque eu mostrei pra ele que os concorrentes dele de Copenhagen tem mídias sociais maiores que a dele, mas não são tão maiores assim. E eu falei que o povo brasileiro é um povo muito caloroso, que vai demonstrar muito amor pela loja dele por terem aceitado a gente a produzir esse conteúdo lá, tá ligado? Então, a gente divulga o Instagram, divulga o Twitter. E, mano, a galera vai, tá ligado? Tipo, o pessoal cola junto. Vocês sempre me ajudam quando eu peço isso. Então, vocês vão visitar o Instagram do cara. Vocês vão deixar um símbolo... César, vocês vão, tipo assim, BR, aqui é Brasil. Vamos botar coraçãozinho. Vou fazer a porra toda. E, tipo assim, eles não estão acostumados com esse calor do público, tá ligado? O pessoal lá é muito mais introvertido, muito mais intimista. Então, a gente chega com peso nas redes sociais do cara, põe um monte de seguidor, um monte de curtida, interage, engaja, sabe? E esse amor acaba colocando ele mais bem indexado dentro das mídias sociais dele em relação aos concorrentes, tá ligado? E também tem o fato de que tem, mano, dezenas de milhares de brasileiros morando em Copenhague. Então, assim, algumas pessoas que acompanham o canal moram lá. E algumas pessoas vão, sim, conhecer a loja do cara e visitar, tá ligado? Mas o principal é a questão de mídia social mesmo. Então, é basicamente isso, tá ligado? A gente faz um panelaço no perfil do cara, dá um boom. E isso acaba fazendo com que vale a pena pra ele anunciar com a gente, tá ligado? Mesmo que aquilo não vá converter diretamente em venda na hora, em algum momento, aqueles números das redes sociais vão acabar se convertendo em venda, sabe? Basicamente isso, mano. Tem muito mais, né? A gente trocou e-mail por dias e dias e dias e dias, muitos detalhes, mas o principal foi isso. Obrigado, Life Observer, pelo Prime. E é isso aí. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixem um likezinho aqui embaixo. E eu costumo lembrar aí do link de afiliado que nós temos na Amazon. E o Chess tá passando aqui na frente por alguma razão. Então, ele vai aproveitar pra dar um oi aqui pra vocês. Dá uma olhadinha no link da Amazon que tá aqui embaixo, rapaziada. Porque pra você não mudar nada. É o mesmo site, os mesmos preços e produtos e etc. Mas a Amazon passa uma comissão pra gente por estar divulgando a loja. Então, se você puder dar essa moral, dá uma olhadinha aqui na descrição. Clica lá, salva nos seus favoritos. Qualquer coisa que você comprar por lá ajuda muito, belezinha? Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Me despeço. Um grande abraço. E falou!